Água doce, doce mar A única coisa que eu preciso é te amar Água doce, doce mar Água doce, doce mar Eu quero ouvir você falar Fico esperando ouvir você sussurrar A brisa leve me leva Rainhas e bens me levam Vestidas de amarelo Marcam a presença na minha esquerda Água doce Água doce, doce mar Água doce, doce mar Eu venho pra me limpar A única coisa que eu preciso é te amar Água doce, doce mar Eu quero você falar Fico esperando ouvir você sussurrar A brisa leve me leva Rainhas e bens me levam Vestidas de amarelo Marcando presença na minha A brisa leve me leva Rainhas e bens me levam Vestidas de amarelo Marcando presença na minha A brisa leve me leva Rainhas e bens me levam Vestidas de amarelo Marcando presença na minha A brisa leve me leva Rainhas e bens me levam Vestidas de amarelo Marcando presença na minha esquerda Vestidas de amarelo 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 A CIDADE NO BRASIL